Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo que no nosso canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo bem rapidinho aqui pra falar uma coisa com vocês. O que tá acontecendo aqui na internet, né? Os vídeos que vocês pedem bastante pra fazer com a Lari e vocês sabem que é tudo brincadeira, trollagem, pegadinha. A maioria das vezes a Lari sabe de tudo. E vocês me pedem pra fazer o que tá acontecendo. Tão pegando nossos vídeos, né? Repostando no canal deles, sei lá, na página deles, sei lá onde. Só que as pessoas estão entendendo tudo errado. As pessoas estão entendendo tudo errado no vídeo. E o que tá acontecendo? Pegaram nosso vídeo e repostou. E o outro vídeo foi na casa em mim, né? Pegaram nosso vídeo e repostou. E tem um monte de gente falando coisas que não tem nada a ver, gente. Nada, nada, nada a ver, tá? Desses vídeos eu peguei a Lari no Flávia, peguei a Lari fazendo isso. Essas coisas que vocês sempre pedem pra gente fazer e que vocês gostam de ver aqui no canal. O que tá acontecendo? Tem gente achando que eu sou uma péssima mãe, uma mamãe, tudo por causa disso, gente, mas brincadeira. Que vocês gostam de ver aqui no canal. E por causa de tantas maldades, a maldade do povo tá tão grande em cima da gente, mas tão grande, que eu tô pensando em parar de fazer esse tipo de vídeo. De pegar a Lari no Flávia. Uma coisa que vocês pedem muito pra fazer, eu tô pensando em parar. Então, gente, o que vai acontecer aqui? O canal vai participar, continuar participando todo mundo do canal, né? Aqui do canal, vai continuar participando todo mundo. Até porque esse canal, na verdade, é da Lari, né? Eu entrei no vídeo pra poder ajudar ela. Ela começou sozinha o canalzinho, eu ajudei. E eu entrei depois pra poder ajudar o canal dela. Então, gente, eu estou pensando, sinceramente, em parar de fazer brincadeirinhas com a Lari, tá? Porque as pessoas estão entendendo tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Isso é uma coisa que os inscritos fazem pra fazer. Eu fico triste por causa disso, que vocês gostam de ver. Perem pra fazer, sabem que é uma brincadeira, sabem que é trollagem. Mas o público, o povo, o povo tá maldando demais. Não tem aquela consciência, assim, de ver o vídeo direito e ver que aquilo é uma brincadeira, e ver que aquilo é uma trollagem, né? E os nossos vídeos são tudo vídeos assim, brincadeiras, pegadinhas, trollagens. Só que as pessoas, infelizmente, gente, eu não sei o que passa na cabeça do ser humano, pra entender que dá pra ver que isso é uma brincadeira, dá pra ver que isso é um vídeo bobo, e a pessoa vai lá botando a cabeça... Ai, gente, pelo amor de Deus. Então, olha, eu, sinceramente, vou parar de ficar gravando vídeos com a Lari, de pegar lá e no flagra, porque as pessoas estão entendendo tudo errado. Tudo parece do tempo do sei lá o quê. Entendendo tudo errado, tá? E a página que postou esse vídeo da gente, eu vou procurar saber com o advogado, vou procurar o advogado. O advogado que eu tô acostumada aí, muito bom. E procurar saber se podem ficar pegando a nossa imagem assim, pra poder repostar em outro lugar. Porque se não puder, eu vou entrar com uma ação contra essa pessoa. Porque, gente, o que é isso? Pegar a nossa imagem assim, postar um vídeo, não explicar como que é o vídeo, o que que tá acontecendo no vídeo, e sair a pessoas, e um monte de pessoas sem entender nada, falando coisas com coisas que não tem nada a ver. uma coisa que o inscrito pede para a gente fazer, só brincadeira, sabe? Nossa, gente, vocês pegam pra ver, e estão entendendo tudo errado, entendeu? Eu vou deixar a página aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês verem, pra vocês irem lá ver. Se vocês quiserem comentar também alguma coisa, comentem também. E se também quiserem denunciar, denuncie também essa página, porque eu acho um absurdo fazer um negócio desse. E amanhã mesmo, eu tô indo no advogado, procurar meus direitos, porque é imagem minha e da Lari. Quem tem que botar essas coisas assim, sou eu ou ela, não é ninguém. Então, gente, é isso. Tá bom? Se vocês quiserem lá denunciar, comentar, aí é com vocês, se quiserem dar uma força. Porque amanhã também, eu já tô indo no advogado já, saber mais sobre a minha imagem, e a da minha filha, que tá rolando na internet. Mas é isso, gente. Como vocês sabem, que os vídeos é tudo brincadeira aqui, mas as pessoas não entendem nada. As pessoas que não veem nossos vídeos, acham que tudo, pum! Eu só vim aqui mesmo pra avisar vocês o que tá acontecendo, né? Que amanhã eu vou procurar meus direitos, vou no advogado, pra saber o que tá acontecendo, tá? Tem até pessoas falando assim, ah, eu tenho que ir no conceito de telar. Pra essa mãe, gente, pelo amor de que conceito de telar. Minha filha é muito bem tratada. Minha filha, nossa, graças a Deus, hoje eu tô conseguindo dar as coisas pra minha filha. Minha filha é muito bem tratada, é saudável. Ela vai no médico regularmente, gente. Tá? Uma criança saudável. É um vídeo que vocês pegam sem noção do que tá acontecendo de verdade no canal, aí começam a imaginar coisas ao contrário, que não tem nada a ver. Minha filha é muito bem tratada, ela anda muito bem arrumada, tá? Pra pessoas virem falar coisas que não tem nada a ver. Bom, gente, é isso. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem... Ah, Lari tá indo aqui. Se vocês quiserem... Que cara é essa, menina? Gente, meu ouvido tá entupido. Se vocês quiserem lá nessa conta, lá, pra dar uma força também, porque amanhã eu também já vou lá procurar meu direito, como eu falei, né? No advogado. Vai lá, denuncia a conta, comenta também bastante lá. Um brinde de amena, fala assim, já que pega lá no fraco, não sei o quê. Tenta botar aí, tenta procurar, eu vou te ajudar a procurar. Ah, é, tem que procurar, procura lá depois que me dá. As pessoas ficam pedindo, já que pega lá no fraco, já que faz isso, já que faz isso, É um vídeo de brincadeira boba, e a menina tá muito bem, saudável, feliz da vida. E é isso, gente. Infelizmente, a maldade tá aí, né? É como eu falei no outro vídeo, o inimigo veio pra matar, roubar e destruir. Infelizmente, tá isso aí. As pessoas, confundem as coisas tudo, sabe? Não sabem o que tá acontecendo na verdade, e vai lá e torce tudo, não sabe que é uma brincadeira, que é uma trollagem, é isso. Bom, gente, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo, tá bom? E é isso. Um beijo, no coração de cada um de vocês, e até a próxima...